Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Itaú Personal IT Visa Infinity sem a versão múltiplos, agora ele está com a versão puro, igual o Mastercard Black do Personal IT como esse daqui, o Visa Infinity e Mastercard Black puros do Personal IT voltaram é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, com a chegada do seu cartão Visa Infinity Personal IT você terá outros benefícios diferentes daquele com a variante múltiplos vamos então às regras para ter o cartão Visa Infinity Personal IT o cartão Visa Infinity Personal IT é um cartão mais sofisticado, mais luxuoso para clientes de alta renda com este cartão você pode ter até 6 cartões adicionais gratuitos pedindo o cartão titular que podem também somar as compras dos adicionais para compor, para conseguir a isenção da anuidade o cartão ele é flexível, o que é um cartão flexível? ele vem com um limite pré-estabelecido, por exemplo, de 30 mil reais e conforme você vai gastando ele vai aumentando o limite e você pode gastar mais eu já vi aqui no canal várias pessoas com limite de 50 mil poder chegar aí a 100 mil reais e o cartão não foi bloqueado então temos vários casos aqui no canal de pessoas que usam o cartão o Personal IT Mastercard Black e que passam normalmente o Visa Infinity é da mesma forma, tá certo? para você ficar isento da anuidade do Visa Infinity Personal IT você precisa ter 1 milhão de investimentos na conta do Personal IT ou acumular 30 mil reais em gastos nos 3 primeiros meses a partir da data do desbloqueio do cartão para você conseguir a isenção de 50% do cartão basta você gastar 15 mil reais nos 3 primeiros meses após o desbloqueio do cartão também você pode conseguir até 3 pontos por dólar gasto utilizando o cartão em compras internacionais e 2 pontos por dólar gasto utilizando no Brasil em aplicativos e por aí vai, tá certo? os pontos nunca expiram enquanto o cartão estiver sendo utilizado com o seu cartão Visa Infinity você também tem o serviço de concierge benefícios exclusivos em restaurantes acesso à sala VIP do programa Lounge Key você pode ter até 4 acessos gratuitos no programa Lounge Key onde tanto você como os adicionais portando o cartão pode entrar de graça até 4 entradas por cartão por ano, tá certo? os serviços de proteção do cartão Visa Infinity proteção de preço, proteção de compra seguro de emergência médica internacional seguro de veículos e locadora serviços de assistência em viagens garantia estendida original cancelamento de viagem ampliada perda de conexão, atraso de bagagem Visa Concierge, substituição emergencial do cartão Visa Hotel Free Valet Restaurants Free Valet Shoppings e todos os outros benefícios que a Visa tem com o seu cartão Visa Infinity além disso, com o seu cartão Itaú Visa Infinity Personal IT tem acesso também aos cinemas do Espaço Itaú além de teatros, tá certo? anuidade do cartão Visa Infinity Personal IT porém você pode ficar livre dessa anuidade seguindo as regras tendo um milhão de investimentos ou você gasta 30 mil reais nos três primeiros meses ou 50% de desconto da anuidade gastando 15 mil reais nos três primeiros meses e os adicionais também contam para somar para conseguir a isenção da anuidade do seu Visa Infinity Personal IT Leandro, vale a pena ter esse cartão do Itaú Personal IT? olha gente, se vocês têm o Múltiplos e vocês não gostam do programa Fidelidade do Múltiplos ou não está contente em que os seus pontos do seu cartão Múltiplos Visa Infinity vá direto para esse programa este outro cartão Visa Infinity Personal IT você decide para onde que os pontos devem ir não vai automático para nenhum programa de fidelidade como acontece com o Múltiplos além disso você pode ganhar 3 pontos por dólar gasto neste cartão e 2 pontos utilizando no Brasil além de todos os benefícios que eu já falei para vocês 4 acessos gratuitos em salas VIPs do programa Longeki e os adicionais também contam tá certo? então eu tivesse que escolher entre o Múltiplos e o Visa Infinity Personal IT eu ficaria com o Visa Infinity Personal IT puro tá? e o Mastercard Black também eu teria se pudesse ter os dois eu ficaria com os dois tá certo? com certeza quem busca um cartão dessa magnitude para os clientes do Personal IT com certeza vão gastar esses valores aí e caso tenha 1 milhão investido também fica isento desta anuidade se eu tiver um Múltiplos eu posso ter um Visa Infinity Personal IT também? pode ter os dois se eu tiver um Mastercard Black e quiser um Visa Infinity posso? posso desde que você passe pela análise de crédito tá? você passando pela análise de crédito você pode ter os dois cartões os três cartões normalmente como ocorre hoje com os cartões e tal o card tranquilo você pode ter 1, 2, 3, 4 mediante análise e aprovação do seu crédito tá ok? este foi o vídeo de hoje referente ao lançamento do cartão Visa Infinity Personal IT vamos para os abraços então Erisvaldo Barreto um grande abraço Lohanier Carvalho um grande abraço Adelino Fernandes Osasco um grande abraço para vocês André Alisson um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus